E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou experimentar com vocês todas as minhas sandálias e sapatos da Shen. No último vídeo eu fiz abrindo com vocês um pedido gigantesco que chegou, né? Já tá aqui, inclusive. Vão lá conferir quem não viu ainda. E nesse pedido chegaram várias sandálias que vocês pediram pra eu mostrar no pé, gente. Então aqui está o vídeo. Vou mostrar tudo pra vocês e vou deixar também o ID de cada uma delas, tá? Eu tenho também pra vocês um cupom de desconto personalizado, tá? Que é a Rebecca F. E se você usá-lo, ele te dá 15% de desconto em qualquer compra que você fizer na Shen. Então já anota aí pra não esquecer. Antes de começar, eu vou explicar pra vocês rapidinho como que funciona a numeração na Shen. Que tamanho que eu devo pedir? Eu calço 39 barra 40 no Brasil. E eu vou deixar pra vocês em cada modelo o tamanho que eu pedi também, tá? Mas quando você vai comprar uma sandália na Shen ou um sapato, ele vai aparecer a numeração internacional e a numeração que corresponde no Brasil. Então você vai olhar lá atentamente e vai ver uma numeração diferente e do lado vai estar a numeração BR. Por exemplo, quando a numeração for EUR, vai ser sempre 2 acima do que você calça no Brasil. Então se você calça 37 no Brasil, você vai pegar a numeração EUR 39, ok? Tem também a numeração CN e a numeração CN, que eu acho que é da China, é sempre 3 acima do que você usa no Brasil. Então se você calça 37 no Brasil, você vai pegar CN 40. Eu, por exemplo, sempre pego EUR... Eu, por exemplo, sempre pego EUR 42, que corresponde ao 40 no Brasil, ou CN 43, que corresponde ao 40 no Brasil. Vocês vão ver aí que em alguns casos eu acabei pegando um modelo que corresponde ao 39 no Brasil e foi porque não tinha o que correspondesse ao 40, tá? Então a gente faz o pezinho de Cinderela KD num 39. Eu já faço isso no Brasil, porque a maioria das marcas só fabricam os calçados até a numeração 39, então eu já tenho que fazer isso no Brasil, então dá na mesma pra mim. A única coisa que eu tô, assim, apaixonada é que a maioria dos calçados da Xenses de saltão eles fabricam até o tamanho 40, o que é um presente de Deus na minha vida, sério, porque isso não existe aqui no Brasil. Se existe e é raro, você acaba pagando mais caro só por ser uma numeração maior, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Então bora pra esse provador e antes, é claro, deixe o seu like aqui nesse vídeo e um comentário já. Vamos ver se vocês vão amar, assim, como eu amei todos esses modelos. Começando por essa verde abacate, gente, tá? A coisa mais perfeita. Essa sandália é muito linda, idêntica à da foto, tá? A cor dela tá impecável, é um verde abacate bem vivo, do jeito que eu queria. Ela tem essa amarração na frente, bico quadrado, a corda dela é mais compridinha, ó, dá pra fazer amarrações diferentes, mas eu confesso que eu acabo sempre fazendo a mesma coisa. Olha o detalhe do salto dela, gente. Ela corresponde a um tamanho 40 do Brasil, ó, ficou sobrando na frente e atrás pra mim, gente, do jeito que eu gosto. Eu calço 39, 40, então é muito difícil achar sapatos assim aqui no Brasil. Esse modelinho, gente, é a perfeição. Esse salto, olha isso. Olha os detalhes dele, que perfeita. Ela é tipo num jeans azul escuro, fica linda no pé. Você faz a amarração da forma que desejar também, que ela é bem... a corda dela é bem grandona, bem comprida, e fica perfeita, né? Olha só. E essa aqui, gente, ela equivale ao 39 do Brasil, tá? Esse modelinho em pluma, gente, sério, eu queria demais uma sandália assim. E quando eu vi esse modelo na Shein, eu pirei. Achei ela tudo salto em acrílico, bico, folha e amarração, do jeitinho que eu gosto. E eu queria assim, branquinha, gente. Perfeita, né? Olha só o salto dela. Que coisa mais maravilhosa. A amarração, né? As plumas, super delicada e de ótima qualidade, gente. Gente, esse sapato aqui foi o motivo do meu surto, gente. Muito perfeito. Quando eu vi, eu falei, não, preciso pedir esse sapato. Ele corresponde a um 39 do Brasil, tá? Era o maior que tinha, no caso, era até o 39. E, ó, o calcanhar fica aqui na beira do abismo, né? Querendo sair, querendo fingir que tá pequeno, mas não tô nem aí, gente. Não dá nem pra perceber. Tá lindo e quem falar mal, vou bloquear. Ele tem esse vinil, né, na frente, que é só botar meu pé que ele abafa. Mas também não ligo, gente. Tá maravilhoso. Ninguém vai... Ninguém vai me convencer do contrário. Ele tem... A amarração dele, eu acho que é pra ser usado assim, ó. Mas eu fiz assim também, porque é o que eu mais uso. E dá pra usar das duas formas. Eu deixo ela mais baixa também, né? Vai da sua preferência. Isso aqui, ele transcede a beleza dos calçados, gente. Olhem que perfeição esse escarpão. Dourado, inteiramente dourado, com corrente, com salto, com croco, com amarração, com tudo que tem direito, né? Ele é o 39 do Brasil, então, ó, o calcanhar dá aquela saltadinha pra fora. Mas a gente não liga, é assim mesmo, tá tudo bem. Ainda mais modelo assim, que é aberto atrás. Então, tá ótimo pra mim. Eu amei, gente. De verdade, muito perfeito. Ele é ainda mais bonito pessoalmente. Na foto eu ainda fiquei meio assim, será que ele é bonito? Será que eu tô surtando? Mas quando ele chegou, eu fiquei chocada. Essa aqui mal chegou e eu já usei horrores, porque ela simplesmente combina com tudo, gente. Com tudo. Ela é um tom tipo off, um beijinho também de amarração, com os brilhinhos, né? Que tá super em alta. Ela tem as duas tiras na frente, gente. O modelo perfeito mesmo. E o tamanho que eu peguei corresponde ao 40 do Brasil. Então, olha como fica confortável no pé, gente. Tudo. E pra finalizar, esse modelinho, gente, que é extremamente confortável. Vocês não têm noção de como ela fica uma delícia no pé, essa sandália. Me fez querer pegar uma de cada cor. Ainda não aconteceu isso, mas, né, queremos. Ela tem essa amarração linda na frente, bico quadrado, salto taça e amarração, né? Do jeito que eu amo. Atrás, ela tem uma tirinha no calcanhar. Pra quem não gosta, né, que fique aberta atrás. E é isso, gente. Perfeita. E ela corresponde ao 40 do Brasil, tá? Então, ó, fica certinho no meu pé. Maravilhosa. Provador finalizado. Então, são todas as minhas sandálias e sapatos da Shein. Comenta aí qual o seu favorito e qual que você vai comprar depois desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me acompanhar nas redes vizinhas, tá? E também não esqueçam do meu cupom de desconto, Rebeca F. Como eu falei, tá chegando mais modelinhos. Então, logo, logo eu venho mostrar pra vocês os novos modelos que vão chegar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.